O secretário pediu que eu viesse comunicá-los que não houve um convite para o secretário vir aqui. Ele é o presidente do conselho, nós ficamos sabendo da pauta ontem na hora do almoço, então não houve o convite. O que ele me pediu, como eu também faço parte do conselho, do conselho diretor do fundo Proambe, nós não dá o tempo da gente fazer uma exposição sobre o assunto, mas existe o plano de trabalho. Me acompanhando também, nós trouxemos mais dois conselheiros, que é o Everaldo e a Silvia, para a gente poder esclarecer alguns itens relativos ao plano de trabalho. Só assim a título de informação, neste ano, esse conselho diretor que cuida do fundo Proambe se reuniu por duas vezes. As pautas se centralizaram basicamente em dois itens, é levantar as receitas e despesas desse fundo, levantar todos os numerários. E a segunda pauta foi definir um plano de trabalho do respectivo fundo, a fim de não só levantar as despesas ordinárias, mas as formas de plano de investimento desse fundo. No primeiro, na primeira reunião, se não me engano, houve um debate, não houve uma conclusão, e no segundo já houve uma pré-aprovação desse plano. Então aqui a equipe fica à disposição, se for o caso, imagino que o Condema tenha passado o plano para a Secretaria Executiva, os próprios conselheiros já tenham circulado esse plano, a gente fica aqui à disposição para proceder a algum esclarecimento que vocês nos solicitaram. Obrigada. Conselheiro Vitor, eu quero fazer uns esclarecimentos. Ao que me parece, o secretário do governo, que é uma pessoa que tem sido muito aberta a receber o Condema e a demanda do Condema, ele é conselheiro aqui do Conselho. Não me parece que quando a gente coloca numa pauta, a gente precisa fazer um convite formal ao Conselho, ao secretário de meio ambiente, que ele é conselheiro. Presume-se que ele participaria de todas as reuniões do Pleno. Então é o seguinte, existe um plano de investimentos do dinheiro do plano. Esse plano poderia ter sido apresentado por qualquer técnico da Secretaria do Verde, no plano de investimento, para todos os conselheiros do Condema tomarem ciência do qual é a proposta do plano. Que, em sua maioria, são investimentos bastante adequados, razoáveis. Então, não me parece esse tipo de... Enfim, um conselheiro mesmo. Bom, então, só relembrando muito rapidamente o seguinte, nós fomos escolhidos já há quase três anos por eleição do Condema, bem três anos, não lembro exatamente a data, mas três anos. E sempre naquela dificuldade de termos as condições de reunir com o restante do Conselho, que, segundo informações do Executivo, não estava determinado, embora o Condema tivesse os seus representantes. Bom, detalhes sobre o PROM. O PROM é constituído por dez conselheiros, me corrijam se eu estiver errado, sendo nove conselheiros do Executivo e um conselheiro do Condema. Portanto, são sempre uma posição majoritária do Executivo. Segunda coisa, pela lei do PROM, que instituiu o PROM, a Secretaria Municipal tem a obrigação de enviar uma única vez ao Conselho de Meio Ambiente ao final do ano. Portanto, não tem que submeter plano de trabalho, não tem que ter participação do plano de trabalho, isso segundo a lei. Não quer dizer que essa seja a nossa opinião, certo? Mas segundo a lei, é assim que está estabelecido. Portanto, quando nós chegamos na situação do momento, a gente vai ficar claro no primeiro parágrafo dessa manifestação, que o Condema manifesta a sua satisfação pela primeira vez, certo? Ter tido uma Constituição aberta, com conselheiros, com plena participação e tudo mais. Coisas que anteriormente não se conseguiam, em anos atrás, bem atrás, em dúzia de anos atrás, era um tabu total e absoluto, ninguém sabia absolutamente nada sobre o PROM. O que nós fizemos? A vice-presidência enviou uma vez a documentação e eu enviei mais duas. Portanto, a documentação foi enviada três vezes a todos os conselheiros, pedindo no último envio, pelo amor de Deus, que fizesse alguma contribuição, certo? De comentários, etc. O número de contribuições foi muito pequeno, muito reduzido, certo? Não houve, assim, uma contribuição efetiva para a discussão do tema em si, certo? Por isso, a gente traz a proposta de uma manifestação do Condema e relembrando o seguinte, realmente, como a Andrea falou, existiram duas reuniões plenas do Conselho Diretor do PROARB. Nessas duas reuniões, a gente participou, certo? E foram apresentados dados de 2011, 2012 e 2013, certo? Pela primeira vez, estipulados, etc. Já que em vezes anteriores, conforme o Mário tem um levantamento muito bom desses números, havia uma flutuação muito grande dos valores. Os valores subiam e desciam ao sabor do vento e tudo mais. Só para vocês terem uma ideia, não nesse governo, mas em governo anterior, nós saímos de uma reunião do PROARB com a certeza absoluta, declaração da Contadoria Geral da Prefeitura, de que existiam 8 milhões de reais no PROARB, saldo de 8 milhões. Durou 15 minutos depois da reunião. Depois da reunião, eu quero falar, não, olha, confundiram o fundo, não sei o que, não sei o que lá, etc. Só para mostrar que isso, durante o tempo, ele variou e variou muito, certo? 2011. Eu creio que não seja na íntegra o valor. 2012. Provavelmente é na íntegra, é um trabalho bastante acurado desse contador que está designado para o PROARB, certo? E 2013, ele é parcial com projeção. Valor total desses três anos, 6 mil e qualquer coisa. 6 milhões. e só que ele é. 670 mil. O que chamava atenção no primeiro instante? E os anos anteriores? O PROARB existe há 15 anos. Se três anos estão com contas feitas, supunha-se que existiriam outros valores em outros anos. O secretário chamou atenção de que esses valores seguramente seriam menores, porque o município não efetuava licenciamento até a época do Paulo Serra. E que alguns repasses só aconteceram por leis recentes, de 2010, e etc. Coisas como fundo de royalties e outras que eu não memorizo e não haveria muito sentido de ficar listando para vocês quais são e quais não são. Está tudo por escrito. Eles apresentaram um caderno com toda a disposição. Certo? Então, não se sabe qual é o valor que se tem nos anos anteriores. Eu cheguei a supor que fossem cerca de 10 milhões. Parece que está errado, porque não seria um constante de 1 milhão e 700 ou 1 milhão e 500, mas alguns valores menores. Não importa. Não importa. Certo? Eu, imediatamente, após aquela reunião, comuniquei à presidência do Podema e circulei por algumas pessoas um protocolo que eu já fiz. Protocolei junto à Prefeitura Municipal de Campinas, certo? Ao Prefeito e ao Secretário para que eles nos dissessem detalhes dessas fontes. Tá? Outro probleminha. Segundo a Secretaria atual, certo? Não importa que estejam ou não levantados os valores, porque não foi feita nenhuma despesa reconhecida. Então, legalmente, não há documentos de despesa segundo a declaração da Secretaria do Verde de Desenvolvimento Social. Portanto, qualquer outro valor que for levantado nesses anos anteriores seria agregado e apreensivo a esse valor de seis milhões. Certo? Para não ficar estendendo muito essa descrição, vamos passar à manifestação. você pediu ao Vitor, esses números não são submissíveis ao Tribunal de Contas do município, não é? Não existe Tribunal de Contas do município. Estado. 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 Não sei, queria ver o detalhe da administração, etc. O que eu deixei bastante claro e falei nas duas reuniões, certo? Primeira coisa, dos nove votos, eu sou o único que não tem autonomia. O que eu tenho que trazer para o conselho? Eu não vou levar na ordem do PROAMB a minha opinião pessoal, seja ela X ou Y. Certo? Eu tenho sempre que ter um respaldo e dar um tempo suficiente para que o Pleno do Condema faça a análise e julgar necessário. Infelizmente, a contribuição foi pequena, mas eu segurei até a reunião de 5 de agosto, 5 de agosto que vai ser a próxima reunião, ao nosso posicionamento, certo? E me abstive de votar o plano de trabalho, certo? Por não ter recebido uma antecedência, quer dizer, se é uma coisa que está sendo apresentada no momento, eu não tenho que me posicionar no momento, e que a gente deveria trazer ao Pleno para conhecimento e ampla discussão e amplas opiniões daquilo que colocasse. está certo? Pode subir um pouquinho. Então, essa é a nossa introdução. Olha, com relação à situação financeira do fundo de recuperação, manutenção e preservação do meio ambiente de um plano de trabalho, esse conselho considera que as informações fornecidas até o momento são incompletas, já que os valores apresentam lacunas e inconsistências, faltando a documentação pertinente que comprove os valores apresentados. isso é um fato, uma realidade. Certo? Portanto, como nós já havíamos feito o protocolo de pedido de informação, a gente, nesse manifesto, está apenas reiterando essa solicitação. portanto, o Pundema reitera os pedidos protocolados em 26 de junho para que sejam conhecidos esses estratos das várias contas componentes do fundo, bem como a documentação comprobatória eventual, certo? Se porventura ela existir. A Secretaria diz que não existe porque nenhum dinheiro foi gasto. frente a essa afirmação eu falei, bom, secretário, mas exatamente o que a gente teve. Certo? Que o dinheiro não tenha sido gasto e também não exista. Ele falou, não, quanto a isso aí está garantido que qualquer valor representado ele vai ter que ser colocado. Então, aquela prevenção frente ao período que nós passamos anteriormente no governo em que todas as contas eram mexidas ao bel prazer do casal vinte, sei lá o que pode ter acontecido com o PRO. Mas não dá para acusar sem PRO. Então, vamos pedir essa documentação. O plano de trabalho já está aprovado pela maioria do conselho do PRO. Então, isso não tem jeito. Ele está aprovado e ele vem para cá simplesmente como uma forma de demonstração. Tá bom? bom? Tchau. Tchau.